Oi pessoal, tudo bem? Neste tutorial eu quero mostrar para vocês algumas funcionalidades da ferramenta de web conferência da Google, chamada Google Meets. Antes de tudo, eu quero deixar aqui bem claro que esta é uma ferramenta não gratuita. Entretanto, a Google disponibiliza alguns serviços básicos gratuitos. Então, se você tem uma conta Gmail, você será capaz de criar uma sala de reuniões no Google Meet, porém você não vai estar habilitado para fazer a gravação e há uma limitação de tempo e de número de participantes. Você consegue realizar a sua web conferência numa conta gratuita por no máximo 60 minutos, com a vinculação de no máximo 100 participantes. Para acessar o sistema de web conferência da Google, você pode digitar o seguinte endereço serviço eletrônico, meet.google.br. Aqui nesta tela inicial, você então vai conseguir visualizar todas as web conferências que você já tem agendado. Neste caso aqui, eu já estou logado com a minha conta corporativa da Google, eu tenho uma conta paga. Então, aqui por exemplo, eu tenho um Hangout, uma web conferência agendada para as 18 horas. Então, eu posso acessar uma web conferência já agendada, ou clicando aqui neste símbolo de mais, eu posso criar uma nova reunião. Para criar uma nova reunião, então, basta você designar um nome para isso nessa caixa de diálogo. Eu vou colocar aqui como aula remota. A partir deste momento, você vai ser direcionado por uma tela intermediária entre aquela de criação da sua web conferência e a sua tela de web conferência propriamente dita. Nesta tela, então, você pode fazer ajustes de áudio e captura de vídeo. Como padrão, o Sistemas Google vai ser autorizado a capturar a sua imagem a partir da sua webcam e a capturar também o seu áudio a partir do seu microfone. Você pode habilitar ou desabilitar essas capturas marcando ou desmarcando as opções, aqui embaixo na minha tela. Então, eu posso desabilitar o microfone e posso desabilitar também a minha captura de imagem. Então, aqui aparece o título da web conferência, que eu coloquei aula remota. E aqui você vai ter uma visualização de quem já está logado nesta sala de web conferência. Para entrar, então, na sua sala de web conferência, basta clicar em Participar Agora. Esta, então, é a sua tela inicial da sua web conferência e vai aparecer esta pop-up aqui para você adicionar outras pessoas. Então, o Google vai criar um link de acesso, onde você pode copiar este link de acesso e compartilhar, por exemplo, lá no Moodle com seus estudantes, onde todo mundo que tem acesso a este link conseguirá entrar diretamente nesta web conferência. Ou, aqui nesta opção de Adicionar Pessoas, você pode inserir os endereços de e-mails de todos os seus participantes. Uma vez, então, adicionados os seus participantes, essa é a tela inicial. Aqui na parte inferior, você vai ver os botões de habilitar e desabilitar o microfone e habilitar e desabilitar a sua câmera. E este símbolo aqui, este ícone de telefone, é para você desligar, ou seja, se desconectar da sua web conferência. No menu superior direito, então, a gente tem algumas funcionalidades. Clicando aqui neste balãozinho de chat, você vai conseguir visualizar, então, todas as conversas, né? O Google Meets tem um chat interno, onde todos os participantes podem enviar mensagens instantâneas. E aqui, nesse outro ícone, você vai conseguir enxergar todas as pessoas que estão conectadas na sua web conferência. Ainda no menu inferior direito aqui da sua tela da web conferência, a gente tem algumas opções. Vindo aqui nesses três pontinhos, aqui bem na lateral inferior, a gente tem aqui uma série de opções. A principal delas é gravar a reunião. Então, clicando aqui nesta opção de gravar reunião, vai aparecer uma janela para permitindo o consentimento da gravação. Basta clicar em aceitar. E vai vir uma mensagem no canto superior esquerdo quando a gravação estiver iniciada. Pronto. A partir deste sinal sonoro e desta visualização de gravando, esta sua web conferência está sendo gravada. Um outro recurso bastante importante da ferramenta Google Meets é este de apresentação. Então, clicando aqui na opção de apresentar agora, você tem a opção de compartilhar a sua tela inteira, ou compartilhar uma janela, ou compartilhar um guia do Google Chrome. Então, aqui como exemplo, eu vou compartilhar uma apresentação de slides de uma aula que eu tenho. Vou clicar em apresentar agora. Então, eu clico em uma janela. Aqui vai aparecer todas as janelas que eu tenho abertas no meu computador. Seleciono a janela do PowerPoint e clico em compartilhar. Você vai ser direcionado para a janela que você está compartilhando, e vai vir uma mensagem aqui embaixo informando que o aplicativo Google Meets está compartilhando esta tua janela. Você pode interromper o compartilhamento clicando neste botão e interromper compartilhamento, ou clicar em ocultar para que esta barra não fique aqui atrapalhando a sua visualização. E aí, a partir deste momento, você pode colocar em modo apresentação e conduzir a sua aula normalmente. Qual que é a desvantagem? Quando você trabalha com apenas uma tela, você, ao fazer a apresentação de slides, você perde a visualização da tela do Google Meets. Então, você sempre tem que estar ciente que os seus alunos podem estar enviando mensagens para vocês lá no chat, e você tem que, de vez em quando, retornar à tela do Google Meets para verificar essas interações. Eu vou retornar aqui para a minha tela do Google Meets, e quando eu não quiser mais compartilhar, eu venho aqui novamente na parte inferior direita, e clico nesta opção de parar a apresentação. Finalizada a sua webconferência, você pode ter que finalizar a gravação. Então, clique aqui nesses dois botões, e clique na opção de interromper gravação. Vai vir uma tela de confirmação, dizendo que a gravação será salva no Google Drive, vinculada à sua conta do Google. E é só clicar aqui em interromper gravação. Vai vir uma mensagem aqui embaixo, a gravação será salva no Google Drive, e quando ela já estiver disponível, você vai receber uma mensagem de e-mail informando isso. Eu quero mostrar para vocês agora como que a gente pode agendar uma webconferência. Por exemplo, se eu já quiser me programar com as minhas aulas, e agendar todas as minhas webconferências, já criar todas as minhas salas com uma certa antecipação, e divulgar já esses links com os meus estudantes, eu consigo fazer isso através do seu calendário, da sua agenda Google. Então, aqui eu abri a minha agenda Google, e por exemplo, eu quero marcar aqui uma webconferência nesta data. Então, basta eu clicar na data, e vai aparecer aqui uma janela para você criar um evento. E aqui embaixo vai aparecer adicionar o Google Meet, uma ferramenta de webconferência, à sua reunião. Quando você clica nesta opção, ele vai gerar aqui embaixo automaticamente um link, e este link é o que você pode compartilhar com os seus estudantes. Depois é só clicar aqui em Save, e a sua webconferência foi agendada. E a sua webconferência foi agendada.